No verão, a Praia do Farol fica lotada, mas fora da alta temporada, o movimento no balneário é tranquilo. Tranquilo até demais. Nas últimas semanas, a tranquilidade dos moradores se transformou em preocupação. Na semana passada, este mercado foi alvo dos criminosos. Um homem entrou no comércio, fingiu que ia comprar alguns produtos e, ao chegar no caixa, anunciou o assalto. No teto, ficou a marca do tiro, disparado acidentalmente pelo bandido, após dar uma coronhada na cabeça de um funcionário. Mais de dois mil reais foram roubados. Com medo, ninguém quis gravar a entrevista. A marcenaria do seu Erasmo também foi invadida. Por causa desse episódio, ele até pensa de parar em trabalhar no farol. Foi assaltado, valor de mil e quinhentos reais, uma máquina tico-tico, um traçador industrial e uma lixadeira. Eu dei parte da EPO, ele disse qualquer coisa e se eu descobrisse alguma coisa, para voltar lá. Os moradores reclamam que só existe uma viatura para atender todo o balneário. Outro ponto a ser assaltado aqui no farol de Santo Amé foi esta lotérica. No início do mês, os criminosos invadiram o local de madrugada e nem a Câmara de Segurança inibiu a ação dos bandidos. Nas ruas, os moradores evitam falar no assunto. O que se vê são grades nos estabelecimentos comerciais e pouca gente saindo de casa. Está muito difícil aqui para nós. O negócio aqui está muito difícil. Se a gente der bobeira, acabou. Você fica até com medo de alguém passar? Nossa equipe entrou em contato com o 8º Batalhão da Polícia Militar, mas até agora não recebemos uma resposta. Então, vamos lá.